E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, hoje eu vou tentar ser um pouco mais curto e simples, tá? Pra fazer um bom conteúdo pra vocês e vocês saírem satisfeitos deste vídeo de hoje, certo? Antes de começar, rapaziada, eu queria falar pra vocês que o canal de NXS Group tá quase batendo 30 mil inscritos, tá? E eu não vou pedir pra você se inscrever agora, mas só se você gostar mesmo do conteúdo, tá bom rapaziada? Se você curtir, que você merece acompanhar o canal, que você merece se inscrever, se inscreve aí pra dar aquela moral, beleza? Aproveita pra se inscrever e ativar o sininho de uma vez pra receber os próximos vídeos Quem sabe a gente não traga algum conteúdo legal aí pra vocês e vocês acabam curtindo, certo? Bom, eu não queria deixar de avisar também que a gente tá fazendo vários sorteios Principalmente um sorteio de uma baioneta de mais de 1.500 reais, o formulário está aqui na descrição, tá bom? Pra quem gosta de CS aí, não tem muitas pessoas depositando, então automaticamente isso é bom por um lado, tá? Pra vocês que vai ter poucas pessoas participando, vocês vão poder lucrando Deposite qualquer valor lá e você já vai poder participar, tá bom galera? Lembrando que todos os formulários que os senhores for fazer vão ser verificados pela moderação do site Assim que o sorteio sair, tá bom? Galera, hoje eu decidi fazer um vídeo muito legal que vai ser um vídeo explicando pra vocês Como ganhar dinheiro de graça na Steam Você pode ganhar dinheiro e você faz o que você quiser Compra skin, compra não sei o que lá, outros jogos Ou você que decide o que você quer fazer com o seu dinheiro Mas hoje eu vou ensinar a você a como ganhar dinheiro de graça na Steam, tá galera? Eu já aplico essas táticas já tem um tempo e eu consegui tirar muito dinheiro já da Steam Desta forma, tá? Inclusive falando de como tirar dinheiro da Steam Eu vou tentar fazer um vídeo muito breve pra vocês Explicando e tentando falar com vocês sobre como retirar realmente o dinheiro da Steam, tá galera? Do zero a zero Tipo assim, ó, Dene, eu tenho um dinheiro na Steam que eu quero tirar Você acaba minha conta, tem jeito? Bom, eu vou explicar Caso vocês gostam, iriam saber desse conteúdo Deixa o like aí que comenta aqui abaixo Que o Dene pode estar fazendo pra vocês, tá bom? Vamos deixar de enrolação Vamos entrar na nossa Steam aqui, tá galera? É muito simples, entra na sua Steam, ó Vou entrar no meu perfil aqui Aqui a gente tem 12 jogos jogados em 2022, certo? Acho que é isso, né? 5 novos jogos Porque eu não costumo comprar muitos jogos na Steam, etc Né? Porque eu acho que... Sei lá, mano Eu foco mais no CS, jogo mais CS Então não tem porque eu ficar comprando muitos outros jogos O que eu jogo mais hoje em dia é o Hot Dogs, né mano? Que é um joguinho que eu gosto muito Basicamente, hoje eu vou ensinar vocês a como ganhar dinheiro de graça na Steam, certo? Primeiro passo, você vai vir na sua Steam Como você pode ver, eu tenho 1,26 centavos, tá bom? Não é muito, mas já é um saldo que eu ando aplicando algumas táticas, né? E eu posso estar fazendo muito lucro, tá? Meu inventário hoje atualmente está valendo mais de 7 mil reais na Steam, tá? Justamente porque eu gosto de pegar muitas skins para fazer sorteios para os meus inscritos, mano Todo dia eu faço sorteio para os meus inscritos aqui no canal, no vídeo Inclusive nesse vídeo aqui, galera Vamos ver, ó Se esse vídeo bater um bom feedback e vocês deixarem o like Vou sortear esse M4A4 Grifo Para você participar é muito simples É só você deixar o like e comentar o porquê você deve ganhar essas skins Lembrando que tem que estar inscrito no canal, tá bom? Senão não tem como ganhar Vamos vir aqui na Steam E na parte da Steam É o seguinte Vocês podem ver que tem essas cartas aqui Não é só bem as cartas, tá, rapaziada? Como que ganha essas cartas, Dany? Aqui são todos os itens que eu tenho na Steam, guys Eu posso vender, eu posso comercializar, posso trocar Entendeu? Mas como que eu consigo essas cartas, galera? Eu tenho no Payday também aqui, ó Payday, nossa, ficou muito estranho, né? Mas é Payday, né? Como é que se pronuncia aí, galera? Tenta se pronunciar aí Só para vocês verem se vocês vão conseguir Mas é isso mesmo, tá, galera? Aí tem as molduras aqui Tem alguns itens aqui que a gente ganha Doze centavos, dez centavos É, dez centavos, dez centavos Doze centavos Aí tem os planos de fundo Que é um pouquinho mais caro, né, galera? Eu não sei muito valores Mas tem alguns que... Alguns não pode vender Mas alguns pode Tipo esse aqui do Among Us pode vender Esse aqui também do Cyberpunk pode vender, entendeu? Tem alguns que pode vender Isso por um lado é bom, né? É positivo E tem outros que pode vender também, galera, ó Doze centavos você pode trocar por gemas, tá? E vamos lá, galera Como que você pode conseguir essas gemas? Deixa eu até ver aqui, galera, ó Você clica nas suas gemas, tá bom? Aqui tem... Eu já criei um pacote de dois mil Você clica ali em criar pacote de bônus, né? Aí criar pacote de bônus vai aparecer aqui Você pode selecionar algum jogo que você queira, tá, galera? Então a gente comprou dois pacotes, tá? Tive que dar uma pausa aqui no vídeo Mas, ó, galera Você pode abrir esse pacote, tá? Esse pacote está no valor de setenta centavos O do Eurotruck está de quarenta e nove centavos Você pode abrir esse pacote e ganhar caixas um pouco mais caras Ou você pode ganhar caixas um pouco mais barato, certo? Então eu vou arriscar abrir um Pra gente ver o que vem pra nós aqui das cartas Se vem cartas com valores mais altos, etc, né? Então veio três caixas aqui Três cartinhas, né? A gente vê aqui Deixa eu ver aqui Mas vou abrir a do Eurotruck também Dá nada pra gente não, rapaziada Vou abrir essas três cartas, tá bom? Do Eurotruck Uma vale noventa e quatro, velho Isso, nossa, nós lucrou demais, rapaziada Uma vale noventa e quatro A outra vale vinte e seis E a outra vale trinta Então um e pouco, rapaziada Ó, a outra vale trinta A outra vale vinte e sete E a outra vinte e sete, tá, galera? Olha só que doideiro Vamos ver a do Eurotruck A do Eurotruck vale vinte centavos A outra vinte E a outra vinte A do Eurotruck ficou mais ou menos por esse valor Mas aumentou um pouquinho Resumidamente Eu acho que valeu a pena Mas o que valeu mais a pena Foi a do... Do Bomber, né, mano? Do Bomber Brilhante, velho Algumas coisas no seu inventário Você pode transformar em gemas, tá? Se eu vou transformar em gemas Você pode transformar por cem gemas E trocar por cartas E você pode vender Tem muitas coisas no seu inventário Que você pode fazer isso, né? Pra você vender rápido Você pode clicar aqui, ó Kick to Sell Tá bom? Que é uma extensão que eu tenho aqui No meu PC Que se chama Steam Inventory Help Ou você pode simplesmente Apenas vender Entendeu? Da maneira que você quiser Aí, galera Fala assim Dani, como que eu consigo Mais cartas Mais coisas do tipo Entendeu? Você vai na loja, galera Vamos lá na loja Tá bom? Loja de pontos Deixa eu ver a loja de pontos Da minha Steam Que tem muito tempo Que eu não vejo, velho Eu tô com 48 mil Saldo, irmão Eu nem lembro disso, cara 48 mil de saldo, irmão Dá pra gente comprar Modificar Dá pra gente fazer muita coisa Depois eu vou fazer um vídeo Personalizando o perfil Aí na Steam, velho Você vai vir em ofertas, né, mano? E aqui, velho Você pode abaixar o valor, mano Pra gratuito Ou tipo assim Um valor bem Bem abaixo Os mais baixos possíveis Tá, rapaziada? Aí você vai ver que tem de 2 reais Tem jogos de 3 reais 1,60 Tem jogos de, mano De centavos aqui, tá, rapaziada? E alguns jogos aqui Vamos pegar um jogo aqui Esse aqui tava 100 E 111, rapaziada 10 reais Aí, rapaziada Basicamente Isso aqui Automaticamente Você consegue Dropar Cartas Né? Você dropa as cartas Você pode vender E por aí vai Tem alguns jogos, rapaziada Que são muito baratos Tipo Resident Evil 2 Revelator Deixa eu ver se ele tem o drop de cartas Aqui, ó Cartas colecionáveis Na Steam Mano Ele tá literalmente 1,68 Rapaziada 1,68 Você vai jogar ele Vai se divertir Vai dropar as cartas Você pode vender E também, rapaziada A gente tem outros métodos Pra você ganhar Skins de graça Skins não Caixas Dinheiro na Steam Qual que é esse método, rapaziada? Nesse método Eu vou deixar um vídeo Pra vocês aqui Quer ver, ó Quer ver, ó No canal do NX Tem vários vídeos assim A gente mostra Esse aqui vai explicar Bem ao certo, tá? Como ganhar skins de faca E skins de CSGO de graça Novos métodos, tá? Esse vídeo vai estar aqui na descrição Você pode clicar aí E tá conferindo Porque é um puta vídeo top Mais de 20 minutos Quase 20 minutos De arquivo bruto, rapaziada Eu vou finalizando por aqui Eu não sei quanto tempo Mas se você gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreva no canal Isso te ajudou de alguma forma, mano Me ajude também Bater 30 mil inscritos Que é a minha meta Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou E foi